Aqui está, rapazes, o tesouro. Tá, mas como vamos desenterrar esse troço? Nem temos pra... Não esquerta a aula. Nós vamos usar mãos. Eu sei que vai demorar, mas vamos lá. Preparado, gente? Sim. 3, 2, 1, bora. Cava, cava, cava. Cava, cava, cava. Cava, cava, cava. Tô ficando doido. Tô ficando doido. Pronto, finalmente conseguimos abrir essa bagaça. Comente para aqui 3.